É o que eu Excepto Não pense, nãoけ violence E eu vou ihre cántato. Poxi, nesse cachorrinho Já tenho nem ouvidos,iew gleich Da vengaça Sangue A zife poison Chega수를 Los a mesmos mesmos Oitativo Pega mais dureceip Nenhum Ouras Você vai ganhar dinheiro? Dona Carla! É o nosso baialista. Música 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 Suma e no drinki do Degas Olha o tom! A gente achou, papai, está aqui pra gente! Ele é uma caixorada, eu sou uma caixorada, Ele é professor Gêna pra todo mundo aí, viu? O Degas, 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 o Degas! Vem aqui! Se outro jogador se perdeu, vai! O Sábio Ford! 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 Esse é o Sábio Ford! Agora vamos partir para o set da Raiz! Olha o da Raiz! Olha a Raiz! Assim, olha! O Sábio Ford! O Sábio Ford! O Sábio Ford! É a galera do Pella! Tá lindo! É a vela Lutella! É um selo, é um selo! 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 E o Léa deve me derrubar Vamos lá e vamos lá. Volta amor, Volta amor, Volta amor, Volta amor Muita Moraes!